Quem era eu, o amor da sua vida, mas perdeu Quem era eu, que te amava todo dia, mas nunca percebeu Chama JP, Naldo Paqueira Não tem jeito, não muda, não perdeu, o seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade, não me liga, usar de malandragem pra eu te ligar Sabe que o fraco sou eu, mas vou me dar um tempo Não vou te procurar, eu vou dar um sumiço Só pra te castigar, quanta saudade bater vai se tocar Quem era eu, o amor da sua vida, mas perdeu Quem era eu, que te amava todo dia, mas nunca percebeu Quem era eu, o amor da sua vida, mas perdeu Quem era eu, que te amava todo dia, mas nunca percebeu Vai ser tarde demais, problema seu Não tem jeito, não muda, não perdeu, o seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade, não me liga, usar de malandragem pra eu te ligar Sabe que o fraco sou eu, mas vou me dar um tempo Não vou te procurar, eu vou dar um sumiço Só pra te castigar, quanta saudade bater vai se tocar Quem era eu, o amor da sua vida, mas perdeu Quem era eu, que te amava todo dia, mas nunca percebeu Quem era eu, o amor da sua vida, mas perdeu Quem era eu, que te amava todo dia, mas nunca percebeu Vai ser tarde demais, problema seu Já descobri, academia em hora que cê malha Cê pediu pra eu mudar o teu barco Não vou mentir, já tô com a garganta seca Com a vontade de tomar uma cerveja com os amigos Mas minha sede mesmo é de poder voltar contigo E me provoca a pirraça, não brinca assim com fogo não Eu quero ser o amor de volta e o meu coração Com o coração doendo Com o coração doendo Sofrido de amor Com o coração doendo Se eu escutar o meu não quero, eu volto Com o coração doendo Sofrido de amor Sofrido de amor Sofrido de amor Com o coração doendo Se eu escutar o meu não quero, eu volto pro boteco Oh, brilhinhas apaixonadas Final do paquera Não vou mentir, já tô com a garganta seca Com a vontade de tomar uma cerveja com os amigos Mas minha sede mesmo é de poder voltar contigo E me provoca a pirraça, não brinca assim com fogo não Eu quero ser o amor de volta e o meu coração Com o coração doendo Porque tu tá ruim Com o coração doendo Sofrido de amor Com o coração doendo Se eu escutar o meu não quero, eu volto Com o coração doendo Sofrido de amor Com o coração doendo Se eu escutar o meu não quero, eu volto pro boteco Segura, Leandro Dantas Academia do Minho Fit É Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil entender Que o online sem resposta é resposta Já foi a maior alegria do meu coração E depois E depois Virou minha maior decepção E via ter pensado antes Te trocaram a vida por um lance Como é que ainda tem coragem Te pedir outra chance Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil entender Que o online sem resposta é resposta Cheguei à conclusão Cheguei à conclusão E já foi a maior alegria do meu coração E depois Virou minha maior decepção Devia ter pensado antes Devia ter pensado antes Te trocaram a vida por um lance Como é que ainda tem coragem Te pedir outra chance Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que o online sem resposta é resposta Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que o online sem resposta é resposta Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil entender Que o online sem resposta é resposta Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa Queria apertar o nome do Naldo Ao vivo Cheguei à de certeza Você duvidou E não existia mais Esquícios de amor Saio perdida na vida Ficando por ficar Não contava que a saudade ia te encontrar E agora tá aqui Mas fiquei sem você E me acostumei Pensei que quando te encontrasse Ia tremer Mas eu nem balancei É que o frio na barriga A saudade esquentou O amor que tinha A distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada O frio na barriga O frio na barriga A saudade esquentou O amor que tinha A distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Preocupa não Que essa dor aí Logo passa E agora tá aqui Mas fiquei sem você E me acostumei Pensei que quando te encontrasse Ia tremer Mas eu nem balancei É que o frio na barriga A saudade esquentou O amor que tinha O amor que tinha A distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Preocupa não Que essa dor aí Logo passa Amor Eu só quero seu bem Se você for embora Vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia De que nada valeu Para pra ver O quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente No seu quarto No meu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pele te bater E o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho No mar Dessa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pele te bater E o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho No mar Dessa sede Sede que é de nós Amor Eu só quero seu bem Se você for embora Vai ficar sem ninguém Amor Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia De que nada valeu Para pra ver O quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente No teu quarto Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pele te bater E o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho Se esse vinho Não mata Dessa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pele te bater E o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho Não mata Dessa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pele te bater E o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho Não mata Dessa sede Sede que é de nós Haja paixão no coração Chama JP Tô vendendo nosso apartamento Tô doando tudo o que tem dentro E as melhores roupas Que eu menti Pois que ela terminou comigo Cooperando lá pela cidade E na mala levam a saudade O paradeiro ninguém vai saber Vai ser feio se alguém me ver Escrevo os amigos Jogado na rua Lá pra fazer De saudade sua Nunca sendo fácil Faça alguma coisa S ou S coração Alguém fala pra ela Pra ter um pouco de dor de mim O caso é grave, exagero Pode até mentir Diz que o coração tá machucado E sem ela do meu lado Juro não vou resistir Rinaldo Paquera Segura, Leandro Dantas Feirinha da Concórdia Escrevo os amendo Jogado na rua Pra fazer Pra fazer De saudade sua E sem ela do meu lado 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 Não vou resistir Que o caso é grave, exagero Que o caso é grave, exagero Pode até mentir Diz que o coração tá machucado Não vou desistir Alguém fala pra ela Pra ter um pouco de dor de mim Que o caso é grave, exagero Pode até mentir Diz que o coração tá machucado E sem ela do meu lado Não vou resistir Sinta a manhã chegando em casa Mais uma contativa frustrada Bebi, beijei, pentei Não teve nada Quando o relacionamento Chega ao fim Tem um lado bom E um lado ruim E adivinha o que sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe Que sofre Que chora Que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe Que sofre Que chora Que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Da manhã chegando em casa Mais uma contativa frustrada Eu bebi, beijei, pentei Não teve nada Não teve nada Quando o relacionamento Quando o relacionamento Chega ao fim Tem um lado bom E um lado ruim E adivinha o que sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe Que sofre Que sofre Que chora Que liga Que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Sou eu quem bebe Sou eu quem bebe Que sofre Que chora Que liga Sou eu quem bebe Eu amo Me curando de você Localize aí Eu tô bem guardado Meu espaço é fechado E não cabe mais você Nova paqueira Chama JP Você tirava a onda Porque eu te amava Terminava um dia O outro já voltava Mas não somava E nem preenchia o meu coração Foi tudo ilusão Agora minha vida mudou de vez Eu consegui te esquecer dessa vez E vou cair na parra Agora é a sua vez de chorar Nem adianta me procurar Tenta localizar Localize aí Pinta minha xadepê Tô comendo água Me curando de você Localize aí Eu tô bem guardado O espaço é fechado E não cabe mais você Localize aí Pinta minha xadepê Tô comendo água Me curando de você Localize aí Eu tô bem guardado O espaço é fechado E não cabe mais você E não cabe mais você Localize aí Você tirava a onda Porque eu te amava Terminava um dia O outro já voltava Mas não somava E nem preenchia o meu coração Foi tudo ilusão Agora minha vida mudou de vez Eu consegui te esquecer dessa vez E vou cair na parra Agora é a sua vez de chorar Nem adianta me procurar Tenta localizar Tenta localizar Localize aí Pinta minha xadepê Tô comendo água Me curando de você Localize aí Que eu tô bem guardado O espaço é fechado E não cabe mais você Localize aí Pinta minha xadepê Localize aí Localize aí Eu tô bem guardado O espaço é fechado E não cabe mais você Yeah, 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 yeah Acha mesmo que por toda a vida Que eu sou você Acertou na mosca Pensa que vai ter de mão beijada O meu coração Acertou na mosca A moção Se você pensa que pode me conquistar Com essa conversa Você tá certa Se você pensa que pode me usar Com seu corpo Acertou de novo E se imaginou Que eu ia por minha saudade Na tua mão Você tinha razão Você tinha razão Acha mesmo que por toda a vida Eu queira só você Acertou na mosca Pensa que vai ter de mão beijada O meu coração Acertou na mosca Pensa que vai ter de mão beijada Pensa que pode me conquistar Pensa que vai ter de mão beijada Pensa que vai ter de mão beijada O meu coração Acertou na mosca Pensa que vai ter de mão beijada O meu coração Acertou na mosca Pensa que vai ter de mão beijada 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 Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira Pachama na pressão Se tem a rocha do bom Aumenta o som do paredão Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira Pachama na pressão Mas se tem a rocha do bom Aumenta o som do paredão É agora, é agora Estoura com o prende das liça, bebê Vá, vá A galera do interior É foda Respeita meu povo Que veio da rocha A galera do interior É foda Bora tomar uma pra curtir Não tem uma A galera do interior É foda Respeita meu povo Que veio da rocha A galera do interior É foda Bora tomar uma pra curtir Não tem hora Praça RJ, paredinha Tô cego, paredinha Maciel, paredão Galera da região da praia Abraça essa turma linda Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira A gente chama na pressão Se tem a rocha do bom Aumenta o som do paredão Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira A gente chama na pressão Se tem a rocha do bom A gente chama na pressão Vem com o NP Aumenta o som do paredão Vambora meu Brasil Vem, vem A galera do interior É foda Respeita meu povo Que veio da rocha A galera do interior É foda Vambora tomar uma pra curtir A galera do interior É foda Respeita meu povo Que a galera do interior É foda Vambora tomar uma pra curtir Não pior Uma Siga renal As camaradas Franco e burradinha A galera de São Paulo Tem mais uma A toda vaqueira É uma apaixonada Por vida de gado A galera das vaquejadas Cavogadas Sou apaixonado Por vida de gado Olha o bebê com o Naldo Vem Vaquejada começou O paredão tocando As mina tudo me olhando Querendo me conquistar O celular não sai da mão E o copo na boca E o vaqueiro capa louca Mas escolher quem vai pegar O tour é grande Não importa A gente chama na ganhota O churraba a mão E torta Adivinha quem ganhou O novinha me escuta Sai logo desse princédio Montaque do meu Cavalo e vombar E fazer amor Está logo vai Está logo vai Vaquecando eni Rebolando No galopo E do papai Está logo vai Vai Baquecando Rebolando No galopo E do papai Está logo vai Está logo vai Vaquecando Rebolando No galopo E do papai Está logo vai Tá louco, vai, vai Vai queigando, rebolando no galope do papai Segura a tacinha do Viagens Marcos, cobrador Oi, ai, ai Pelo refrão, vem cantar vaqueira, vem, vem Tá louco, vai, tá louco, vai Vai queigando, rebolando no galope do papai Tá louco, vai, tá louco, vai, vai Vai queigando, rebolando no galope do papai Tá louco, vai, tá louco, vai Vai queigando, rebolando no galope do papai Tá louco, vai, tá louco, vai, vai Vai queigando, rebolando no galope do papai Aô, trilhiceza apaixonada, chama a JP Bora bebê, bora parriar De cerveja gelada e o uísque ou de pá Bora bebê, bora parriar Pra esquecer um amor, bota outro no lugar Já faz duas semanas que eu tô no alvo Pensando sujeito, sofrendo apaixonado O meu amor saiu da minha vida E quanto mais eu bebo, aumenta essa ferida Não tô dizendo ninguém morre de amor Morre sim senhor, morre sim senhor Só que o sábio está do que eu tô E cachaça moada pra curar essa dor Bora bebê, bora parriar De cerveja gelada e o uísque ou de pá Bora bebê, bora parriar Pra esquecer um amor, bota outro no lugar Já faz duas semanas que eu tô no alvo Pensando sujeito, sofrendo apaixonado O meu amor saiu da minha vida E quanto mais eu bebo, aumenta essa ferida Andam dizendo ninguém morre de amor Morre sim senhor, morre sim senhor Só que o sábio está do que eu tô E cachaça moada pra curar essa dor Bora bebê, bora parriar De cerveja gelada e o uísque ou de pá Bora bebê, bora parriar Pra esquecer um amor, bota outro no lugar Eu disse bora bebê, bora parriar De cerveja gelada e o uísque ou de pá Bora bebê, bora parriar Pra esquecer um amor, bota outro no lugar Eu te conheci depois que a gente me marcou Será onde é que arrumou todo esse ódio de mim? Agora tô aqui, no básico com tela Apendo cerveja com dente Tentando te passar pra frente Quem dera o que você não me bloqueou Eu parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular No Nokia tijolão Que só manda mensagem Faz ligação se eu ver Mas o vídeo seu sem eu sendo feliz Certeza que minha vida vai dar por um trix Certeza que minha vida vai dar por um trix Certeza que minha vida vai dar por um trix Que só manda mensagem Faz ligação se eu ver Mas o vídeo seu sem eu sendo feliz Certeza que minha vida vai dar por um trix Me mata, não Essa internet virou arma na sua mão Braço, paredinha, RB Braço, Johnny, paredão Errou, paredão Rony, paredão Agora tô aqui, no básico com tela Apendo cerveja com dente Tentando te passar pra frente Quem dera Porque você não me bloqueou Eu parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular No Nokia tijolão Que só manda mensagem E faz ligação se eu ver Mas o vídeo seu sem eu sendo feliz Certeza que minha vida vai dar por um trix Me mata, não Essa internet virou arma na tua mão Eu vou trocar meu celular No Nokia tijolão Que só manda mensagem E faz ligação se eu ver Mais o vídeo seu sem eu sendo feliz Certeza que minha vida vai dar por um trix Me mata, não Essa internet virou arma na tua mão Ai, ai, ai Chora, coração Pra essa loja, a fazenda Pra suco Manificador e mercearia ideal Cai uma vez Vai cair três E eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido Que vou te esquecer Se fala que me ama Só pra me prender Se você sentir Se amor do tanto Que cê sabe fazer Se me der Se amor do tanto Que me dá prazer Mas você vem e vai Eu querendo Eu quero ir e vou pular Cê fica me iludindo Me iludindo E eu fico nu Fico nu Pacaído Cê fica me iludindo Me iludindo E eu fico nu E eu fico nu Fico nu Pacaído Se você sentisse amor do tanto Que cê sabe fazer Se me interesse amor do tanto Que me dá prazer Mas você vem e vai Mas você vem e vai Eu quero ir e vou pular Cê fica me iludindo Cê fica me iludindo E eu fico nu E eu fico nu Fico nu Pacaído Cê fica me iludindo Cê fica me iludindo Cê fica me iludindo E eu Eu Cê fica me iludindo Cê fica me iludindo Cê fica me iludindo E eu fico nu Cê fica me iludindo Fico nu Pacaído Cê fica me iludindo 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 Essa é boa, essa é boa! Bem, eu sei por onde começar a te falar Só sei que a gente acabou de acabar de vez Pela décima vez, mais uma vez E só nesse mês E o mal de acabar é que ficamos acabados Assim ligeiramente alcoolizados Chegantói, ouvir o botão e lembrar de alguém Chegantói, querer um abraço e saber que não tem Chegantói, saudade é muda, não diz quanto bem Eu nem vou ligar, tenho medo de faltar a voz Chegantói, ouvir de bem e lembrar de alguém Chegantói, querer um abraço e saber que não tem Chegantói, saudade é muda, não diz quanto bem Eu nem vou ligar, tenho medo de faltar a voz Chegantói Nem sei por onde começar a te falar Só sei que a gente acabou de acabar de vez Pelada-se uma vez, mais uma vez Só nesse mês E o mal de acabar é que ficamos acabados Assim ligeiramente alcoolizados Chica-toy, ouvir o botão e lembrar de alguém Chica-toy, querer um abraço e saber que não tem Chica-toy, saudade é muda, não diz quanto vem Eu nem vou ligar, tenho medo de faltar a voz Chica-toy, ouvir é de bem e lembrar de alguém Chica-toy, querer um abraço e saber que não tem Chica-toy, saudade é muda, não diz quanto vem Eu nem vou ligar, tenho medo de faltar a voz Chega, dói Você fez tudo o que eu pedi pra não fazer Consegui me perder logo pra você Sabia que não ia me escutar Que sorte a minha te ver errar Você fechou seus olhos, tapou os ouvidos Você fez de mudo e acordou em desespero Nautrago com seus próprios erros Tão dizendo por aí Que nunca se esquece um amor Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí Que nunca se esquece um amor Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Você foi a melhor coisa que eu nunca tive Por que eu não me luto Obrigado por eu estragar tudo Você fez tudo o que eu pedi pra não fazer E consegui me perder logo pra você Sabia que não ia me escutar Que sorte a minha te ver errar Você fechou seus olhos, tapou os ouvidos Se fez de mudo e acabou em desespero Nautrago com seus próprios erros Tão dizendo por aí Que nunca se esquece um amor Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí Que nunca se esquece um amor Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Deixa baixinho Tão dizendo por aí Que nunca se esquece um amor Vai com calma, espera aí Tão dizendo por aí Que nunca se esquece um amor Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Você foi a melhor coisa Qualquer um no meu lugar Deixaria do jeito que tá Você ficar carente Eu te uso e te devolvo Pro seu titular Seria o jeito certo O que foi mesmo que você falou Que nunca se esquece um amor Como é que você falou Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que o ser que só faz amor O seu prazer É te ver acordar Sem maquiagem Seria o jeito certo Se meu coração Se meu coração fosse um pouco mais esperto Se meu coração fosse um pouco mais esperto Não bate esse beat forte Onde tem que ser desperto Não chegasse sentimento em corpo que Teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? 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 Algo mais Mais do que o ser Que só faz amor Seu prazer Quero te ver a cortar Sem pra viagem Como é que faz E como é que faz E como é que faz Quando amante Que esse algo mais Como é que faz Como é que faz Quando amante Quer ser algo mais Quando amante Quer ser algo mais Mais do que o ser Que só faz amor Seu prazer Quero te ver a cortar Sem maquiagem Paredinha Tome só Pra se cortar Toda turma que me segue Nas redes sociais Beijo meu povo Chama JP Estudo em fama Gravando tudo ao vivo Eu sei que eu bebo Eu beijo Se for preciso Até deito com outra pessoa Pra te esquecer Mas o futuro AquelaDD Aquela me Chitinha So você que tinha Aquela me Chitinha Só você que tinha Aquela mexidinha só você Xabaxinho já tá feito Xabaxinho Oh minha delicinha Vida minha Volta pra Aquela mexidinha só você que tinha 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 Abraço barbearia pro meu e Gil Pra turma de Esplanada Bahia Bora bem com o outro que é o Marta Bravo Segura Ju Paredão Tem mais uma Bora Ju Paredão de Esplanada Tamo junto parceiro Olha dentro dos meus olhos Escute bem o que eu vou lhe dizer Ir a mente me perdoa É que eu não sinto o mesmo que você Não dá mais pra te enganar porque Te usei pra esquecer o beijo dela O amor forçado Bracassou Não te passei verdade Até só vem o teu cuidado com o amor Mas o meu coração ele não vai te amar Vem covardia minha Me perdoa por te machucar Até só vem o teu cuidado com o amor Mas o meu coração ele não vai te amar Até viajo no teu corpo Nos braços dela é o meu lugar Vem Até só vem o teu cuidado com o amor Vem covardia minha Até só vem o teu cuidado com o amor Mas o meu coração ele não vai te amar Mas o meu coração ele não vai te amar Até viajo no teu corpo Nos braços dela é o meu lugar Perdoa o coração por te machucar